É indescritível a sensação de você ver pela primeira vez. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou saber cuidar? Como que vai ser? Será que ela vai vir perfeita? Eu não sei explicar o que é um amor de uma mãe, porque eu até acho que ele não tem explicação. Parece que a hora que ele acorda eu já estou acordada, esperando eu acordar. E assim ficou pronto.